Oi pessoal, estou aqui hoje no brejo, estou no riacho, quero fazer um vídeo de riacho abaixo e quero mostrar para vocês um pouquinho do riacho aqui do brejo. Vamos para mais um vídeo? Muito lindo pessoal isso aqui, isso aqui é uma maravilha, coisa linda! Aqui pessoal nosso vídeo riacho abaixo, aqui como vocês podem ver o riacho está um pouco encoberto aqui pelos capim, mas aqui no próprio riacho fizeram um pocinho aqui, construíram uma parede aqui, para juntar um pouco de água aqui, para fazer irrigação, aqui tem duas mangueiras para fazer irrigação. Aqui se acumula água, a água vai correndo o riacho e assim eles vão fazendo as suas aguações. Como eu mostrei pessoal, o poço lá, aí eles encanam a água ali, tem um chuveiro ali, umas pessoas sozinhas ali, e está aguando ali um coentro. Então pessoal, aqui continuando nosso vídeo aqui, riacho abaixo, a gente teve que arrudear para fazer irrigação, porque não dava para descer ali, então aqui tem umas pedras bonitas, as maravilhas do riacho, aqui o riacho está correndo, aqui o riacho está correndo, aqui o o riacho está correndo, aqui o riacho está correndo, aqui o riacho está correndo, aqui o riacho está correndo, e aqui eu vou mostrar para vocês a cachoeira que tem ali, é uma cachoeira pequena, não é como a cachoeira do pinga, uma cachoeira bem menor, mas não deixa de ser uma cachoeira, a cachoeira que eu cresci aqui perto dessa cachoeira, que a água corre, e essa água aqui pessoal, ela desce, para a cachoeira aqui, essa cachoeira, eu vou ter que arrudear para poder mostrar para vocês, que não vai dar para descer por aqui, porque é alto, então vou ter que arrudear, aqui ó, vou colocar umas mangueiras aqui, são as mangueiras que eles fazem irrigação na gravidade, então pessoal, aqui embaixo é a cachoeira que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, não vai dar para descer por aqui, vai ter que arrudear, embaixo da cachoeira, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, aqui ó, tem uma vista muito bonita, ali ficou o citipó, ali tem um engenho de rabadura, essa cachoeira, essa cachoeira, ela foi bastante água, agora está fraca, muito tranquila, eu vou mostrar para a cachoeira, mas não para de inverno, não para de inverno, ela não dá água, Tchau, tchau. Então aqui pessoal, temos uma paisagem linda aqui, nessa paisagem do riacho, bem bacana, bem bonita. E aqui, estamos descendo aqui riacho abaixo, umas pedras aqui bem bacanas. Aqui a água corra azul cristalina. Tem duas pedronas grandes, cobertos de lajeiros. Tchau. Tchau. Ali, como já mostrei pessoal, o pessoal encana a água, ali não tem mais pressão. Aqui pessoal, a gente teve que arrodear um pouco, porque não dá para padecer riacho abaixo. Esse poço aqui, ele é conhecido como poço do bicho. Ali, tem uma espéciezinha de uma cachoeirazinha, que não é uma cachoeira. E esse poço aqui é bem fundo. As pessoas nadam nele, tomam banho. Na época do inverno, que tem muita água, as pessoas chegam a nadar aqui. Aqui tem umas pedras, tem alta. Oi pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Se gostaram, deixem logo aquele like.